Atenção, foi dada a partida para o terceiro páreo, larga foi perfeito, assume a ponta a Madame Sinha, ela tira um corpo de vantagem para a Bela Gitana em segundo, a terceira colocada é a Fear No More, bem aberta pela Graia Sun é a quarta. Em quinto vai a competidora de número oito, Energia Esperança, eles vão iniciando o contorno da grande curva deste terceiro páreo, com a número quatro de Madame Sinha na dianteira, é muito atacada por fora pela Pela Graia Sun, o terceiro posto é da Fear No More, em quarto vai a Bela Gitana, quinta posição para Energia Esperança. Contornam a curva de chegada, entram pela reta final, estão a quatrocentos metros do vencedor deste terceiro páreo, e pela Graia Sun ataca a Madame Sinha, as duas brigam pela primeira colocação, com a Bela Gitana centro de pista, ingressando na luta pela primeira colocação. Últimos duzentos metros, indefinida a primeira posição, lá por dentro, Madame Sinha pelo centro da pista, a Bela Gitana, e bem aberta, pega um carreira, vaga certa e Venus Built, últimos metros, Venus Built, bem aberto, vai levar o terceiro páreo, vaga certa em segundo, cruzam o disco final, em terceiro, Bela Gitana, no complemento da quadriceta, a Fear No More. E as demais, até a Pela Graia Sun, vitória para Venus Built, número 7, com Luiz Gustavo Nobre. Primeiro passando o Venus Built, 7, em segundo, vaga certa, meia dúzia, terceiro, Bela Gitana, em quarto, número 5, Aceituna, sexto, posto, Firno More, sétimo, Madame Sinha, quatro, oito,